Elivaldo Barbosa, se nós tivéssemos aqui que lutar, assim, na Segunda Guerra Mundial, não é o caso, mas é parecido, Covid está... Qual era o primeiro repórter que você pensaria nele? Esse aqui não foge à luta. Gorete Santos ou Délio Rocha? Olha aí. Gorete. Gorete Santos. Gorete Santos está aí. Foi o primeiro que eu falei, né? Exatamente, você foi o primeiro. Você falou Délio Rocha. Você queria fazer uma pegadinha, você foi o primeiro repórter, é porque você queria me induzir a não dizer a Gorete Santos. O Gorete Santos está lá no local onde está sendo feito um atendimento especial aos moradores de rua aqui na cidade de Teresina, no estádio Lindolfo Monteiro, virou uma espécie de abrigo de campanha. Gorete, boa tarde para você. Boa tarde novamente, eu sou você, Elivaldo e a todos. Olha, só fazendo aqui uma correção, né? Na verdade, o time inteiro da TV Cidade Verde, né? Está sempre nessa linha de frente. Olha, a gente traz as informações, portanto, aqui do Lindolfo Monteiro, onde a prefeitura montou toda uma estrutura para abrigar aquelas pessoas que vivem em situação de rua. Mais de 60 pessoas já estão aqui abrigadas. Essa é mais uma medida para tentar evitar a propagação da Covid-19 entre essa população de rua. A gente está também com o secretário da Sincasco, trazendo mais informações sobre esse trabalho, sobre outras medidas também que estão sendo adotadas de controle da pandemia aqui na cidade de Teresina. É com ele que a gente conversa a partir de agora com o secretário Samuel Silveira. Uma boa tarde. Além do abrigo para essas pessoas, que outras ações estão sendo oferecidas aqui nesse espaço? Veja só, todas as ações da prefeitura para a população em situação de rua estão sendo concentradas aqui no Lindolfo Monteiro. Dessa maneira, nós temos uma equipe da saúde fixa aqui nesse espaço, variadas equipes da nossa assistência social também funcionando aqui no Lindolfo Monteiro. E nós dividimos de uma maneira a permitir um distanciamento entre todas as alas. Por exemplo, aqui é a ala de idosos e mulheres. Do outro lado, funciona a ala masculina e também uma outra ala, um pouco mais separada, para pessoas que apresentem sintomas gripais. E isso tudo de uma forma articulada a permitir a não propagação do vírus entre a população em situação de rua, nem tão pouco para os profissionais que aqui estão trabalhando. Józio, tem uma pergunta. Pois não, Józio? Bom, a minha pergunta agora, ela diz respeito à necessidade. Tem um questionamento que o Elivaldo fez aqui para nós. Nós temos uma população de rua que ela não é flutuante, ela é meio fixa. Você tem ali um público de rua que pode ser catalogado. Quais são as medidas que a prefeitura pensa no pós-pandemia para esse público? Secretário, atendimentos que possam garantir o mínimo a essa população. Józio, na verdade, a população em situação de rua, ela tem por definição a característica de ser nômade. Então, é o inverso. Ela é muito dinâmica, ela é flutuante, não apenas em Teresina, mas nas mais variadas cidades do nosso país. O que nós dispomos de uma maneira estruturada e dentro da nossa política da assistência social é justamente um centro pop, um equipamento social tipificado, até mesmo a nível nacional, e a Casa do Caminho. O que é que é importante se dizer? Que nesse momento em que vários serviços estão sendo adequados em função do coronavírus, nós estamos dobrando a nossa capacidade de atendimento. O que é que acontecia anteriormente? No período de almoço, as pessoas almoçavam na quantidade fornecida no restaurante popular. janta e café da manhã na Casa do Caminho. E isso no quantitativo de 40 pessoas em situação de rua, 40 moradores de rua. A nossa meta aqui é chegarmos a algo de 70 moradores de rua. O que é que existe em tempos normais funcionando? Também o consultório de rua, que é um equipamento da Fundação Municipal de Saúde e também o banheiro móvel, é importante lembrar. E o consultório de rua faz essa verificação. Aqui nós adequamos tudo, colocamos a saúde de uma forma fixa e também todos os serviços que eram disponibilizados pela assistência social. Passado o coronavírus, naturalmente essa estrutura que já existe e em que há o atendimento diariamente, ela retornará. Aqui é uma adequação em face do momento. Por quê? Casa do Caminho, por exemplo, um espaço residencial para acondicionar 40 pessoas nesse espaço, fatalmente nós não teríamos a distância necessária entre um ou outro morador de rua. E nós aqui trazendo para o Lindolfo Monteiro, por ser aberto, por ser arejado, nós diminuímos a condição da proliferação do coronavírus. Então, respondendo a sua pergunta, na medida que nós tenhamos a normalidade de nossas vidas regressando, naturalmente esses equipamentos da Prefeitura voltarão a funcionar da mesma maneira. A gente continua com participação lá do estúdio. Bom, a outra questão diz respeito a essa reportagem que nós vamos trazer aqui do cidadeverde.com, que traz três pessoas são levadas para a central de flagrantes por descumprirem o decreto. São pessoas, são funcionários até de uma, me parece que de uma empresa de alimentação. E foram levadas porque estariam descumprindo o decreto. Foram conduzidas para a central de flagrantes pela guarda municipal. Essa imagem circulou bastante em função, claro, é uma das empresas que teria autorização de funcionamento pelo decreto, porque é do ramo de alimentação. Mesmo assim, as três pessoas foram conduzidas para a central. O que aconteceu neste caso que deu à guarda municipal a obrigação, vamos colocar assim, de levar essas três pessoas para a central de flagrantes? Joel, os primeiros, informar que não foram três funcionários de uma mesma empresa. Nós fizemos a condução de três responsáveis por estabelecimentos, por empresas, ou seja, são três empresas diferentes. E discordando da informação, de fato, quando chegamos lá com a equipe da guarda, eu pessoalmente estive nessa fiscalização, junto também com a Polícia Militar, também com a SDU do Território, que no caso foi a SDU Leste. Essas três abordagens se deram ao longo da João XXIII, logo no início da manhã. O que existia lá era venda de plástico, o que existia lá era venda de utensílios que não eram considerados essenciais para o funcionamento do dia a dia da nossa sociedade. Dessa maneira, nós exercemos a questão administrativa, a empresa foi interditada, foi multada, e de acordo com o endurecimento que nós já havíamos anunciado, os procedimentos criminais também foram encaminhados. E eu quero aqui dizer que esses três, quero aqui dizer que não se resumirá a esses três. Na verdade, é uma estratégia conjugada, Prefeitura e Estado, nós temos aí equipes que congregam a Guarda Municipal, a SDU de cada território, Polícia Militar e, a partir de hoje à tarde, também a Polícia Civil, foi o entendimento que nós firmamos ontem com o Delegado-Geral. Na medida que qualquer estabelecimento não cumpra o decreto de isolamento social, o procedimento administrativo e criminal será feito no ato da abordagem, ainda no espaço da própria empresa. Então, cabe aqui esse esclarecimento e cabe o aviso que novas atuações dessa maneira acontecerão, visando sempre o objetivo maior, que é salvar vidas. Não há nenhuma brincadeira no que a Prefeitura tem feito. O que nós estamos é lutando contra um inimigo, que é o coronavírus, em que a única arma que nós dispomos é o isolamento social. E é importante que a nossa cidade, que a nossa sociedade entenda e siga essas orientações. Secretário, que tipo de circunstâncias se enquadram nessas medidas mais rigorosas que estão sendo adotadas a partir de hoje? E eu gostaria também que o senhor reforçasse essa questão da população, que essa medida, inclusive que pode levar à prisão dessas pessoas, ela é de fato garantida pelo Código Penal, não é isso? Exatamente. O artigo 268 do Código Penal é um crime que faz parte dos crimes contra a saúde pública, descumprir determinação do poder público que leve a mal ferimento da saúde das pessoas. Todas essas estratégias estão em sintonia também com o Ministério Público. Participamos de uma reunião conjunta em que autoridades do município, autoridades do Estado e representantes do Ministério Público, doutora Carmelina, acordamos essa linha de estratégia para evitar a proliferação maior do coronavírus. Tudo o que nós estamos buscando é apenas, de uma maneira bem direta, coibir que as pessoas se aglomerem. Quero citar aqui um outro exemplo. No início da manhã, as equipes das SDUs, junto com a Guarda Municipal, têm visitadas as unidades bancárias, casas lotéricas e correspondentes do gênero. E, inclusive, marcado na parte externa o espaçamento que cada pessoa deve ter. Nós temos isso agora há pouco, inclusive. Exato. Já estamos e é uma grande dificuldade, porque logo após a nossa saída, as pessoas voltam a se aglomerar. O município, inclusive, já estuda uma alternativa para que as próprias agências também sejam responsabilizadas por isso, para que possam manter a vigilância não apenas internamente nas suas agências, nas suas unidades, mas também na parte externa que leva ao interior de cada agência. Enfim, isso é algo que a Prefeitura ainda está raciocinando. Mas o que nós queremos dizer é que as pessoas têm que pautar no isolamento social como grande prioridade e fazer cada um a sua parcela de sacrifício, como todos estamos fazendo individualmente e coletivamente. O Elivaldo tem uma pergunta agora. Só antes do Elivaldo fazer a pergunta, só deixar claro aqui que a reportagem do cidadeverde.com trazia todos os detalhes das prisões, informando, inclusive, que eram três pessoas de cada um, gerentes de duas lojas de venda de piscinas e uma de material para panificação e plásticos. Foram conduzidas para a central de flagrantes desta manhã, obedecendo o que diz o decreto. Só para deixar claro que a reportagem do cidadeverde.com traz as informações que o secretário Samuel Silveira, da família de delegado, que ainda é delegado. Bom, secretário, boa tarde, secretário. Sobre o reforço da Guarda Municipal através da convocação de concursados, em que pé está quando esse contingente será definitivamente reforçado? O Elivaldo, talvez caiba até uma pesquisa. Saber qual outro ente federativo do nosso país teve a coragem que a prefeitura tem tido de, num momento de extrema crise, fazer a nomeação de mais 260 servidores. Então, a prefeitura de Teresina, o prefeito Firmino Filho, tem sinalizado, no sentido da preocupação na não proliferação do coronavírus. E essa é uma das alternativas. Então, há uma semana atrás, há uma semana, nós fizemos aí essa nomeação. O prefeito Firmino Filho fez a nomeação de mais 261 guardas municipais. Eles têm 30 dias para tomar posse. A parte burocrática já está sendo acelerada. A apresentação de documentos como certidões negativas, enfim. Todo um rol de documentos que são necessários, declaração de bens, enfim. Todo um rol de documentos que são necessários para a tomada de posse de cada servidor. No que nos cabia, enquanto prefeitura, essa burocracia foi adiantada, ela foi acelerada. Hoje mesmo, eu estava em contato com o Fontenelle, da Polícia Federal, para também adiantar o porte de arma desses que serão novos guardas municipais. Acelerando a contratação, a compra do fardamento, compra de colete. Tudo isso nós estamos fazendo para o mais rapidamente a sociedade terezinense ter esse reforço no combate, no enfrentamento ao coronavírus. Mas, é claro, pensando numa sensação de segurança como um todo. Mas com esse foco especial, com esse olhar prioritário do momento que é essa questão do coronavírus. Secretário Samuel Silveira, muito obrigada pela participação aqui no Jornal do Piauí, trazendo esclarecimentos acerca dessas medidas de tentativa de controle da Covid-19 aqui na capital. Reforçando, Jó, em relação a essa fiscalização, aos estabelecimentos que estão descumprindo o decreto aqui na capital, a gente tem alguns canais pelos quais a população pode fazer denúncias. O primeiro deles é o número 153. Há também o telefone 3215-9317, repetindo, 3215-9317, ou através do WhatsApp, diretamente da Guarda Municipal. O número é o 994-380-254. 9438-0254. Ou também a população pode usar ainda o aplicativo Colab para fazer esse tipo de denúncia. Jó Elson. Muito obrigado, Gorete Santos, pelas informações e as informações trazidas aí da Secretaria. Está sem caspe, né, Elivaldo Barbosa? É, sem caspe, a Secretaria da Cidadania, Ação Social e Políticas Integradas. Muito bem, Elivaldo. Integradas mesmo. Você vê que não só na Secretaria, como também em outras áreas de atuação da Prefeitura, o secretário Samuel tem assumido esse protagonismo administrativo nessa época difícil, que é exatamente de combater a pandemia do coronavírus.